Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu acabei de acordar porque hoje eu vou fazer um desafio Muito, muito diferente Que legal! É o desafio que eu vou passar o dia inteiro só comendo com as letras do nome do meu canal Isabelita Não é legal, gente? Que que será que eu vou comer com essas deliciais? Minha mãe que vai trazer isso de surpresa pra mim Ela quis fazer as surpresas, gente Tô com medo Mas vai ser super legal e super divertido Então bora lá! Olha, gente, minha mãe mandou eu vir aqui Que que será que tem aqui? Ela só achou uma coisa, ela disse Pra tomar café Vamos lá com a inicial E com a inicial E, gente, que que será que vai ter com mim? Pensa antes, o que que você acha que pode ter com a letra I? Sim Não sei Vai, posso abrir? Pode Um, dois, três e... Olha, gente! Um iorgute! Que gostoso, hein, mãe? Que delícia! E ainda com a inicial I? E ainda com a inicial I? E muito bom! Depois eu vou mostrar a lousa, gente Pra vocês Que é mostrando o que eu vou fazer nas horas do dia Assim, com as letras do meu canal O Isabelita Comendo as coisas só com as letras No decorrer do dia, né? No decorrer do dia Muito bom! Será que só vai ter coisa boa? Pode ter coisa ruim? Pode ter coisa ruim, gente! Eu achei que era só coisa boa Mas tá bom Vou cumprir o desafio Vou cumprir Gente, já tomei tudo Tava muito gostoso E já cumpri o meu desafio da letra I E eu já posso riscar Certo? Porque eu já concluí Já concluí uma letra Agora falta o resto Mas depois eu vou mostrando No decorrer do dia pra vocês Gente, letra F Vamos de suco Eu vou colocar aqui E agora o açúcar Pronto, gente! Apareceu! Então vamos colocar o açúcar Agora eu vou colocar a água Olha que legal! Hum! Olha que gostoso, Tami! Será que vai estar gostoso esse suco? Sim! Você vai beber? Não! Você vai beber o suco? Eu vou botar um pouquinho Não vou botar de água gelada Não vou botar de água gelada Tcharam! Prontinho! Nosso suco tá pronto Mas agora eu preciso mexer, né? Gente, eu tava pensando aqui Que pra acompanhar esse suco Que tá no salgado Então eu vou aqui, ó Colocar o salgado pra acompanhar Que também é com a letra R, né, gente? Que delícia! Agora a gente já tá aqui com o joinha E depois, ó Eu mostro a gente comendo e se deliciando Com a letra S Pronto, gente! Suco e salgado Feito! Com a letra F Letra S Concluída! Deve também que é suco, gente! Pronto, gente! Então a gente vai comer aqui E depois eu vou riscar a letra S Porque eu já se deliciei Nossa, que gostoso! Pronto, gente! Letra S Concluída! E ainda faltam o A, o B, o E E um monte de letra Mas eu vou mostrando pra vocês Gente! De almoço Que é a letra A Vamos de arroz E azeitona E pra acompanhar o arroz Uma aguinha E vou beber uma aveia Pra dar uma complementadinha Meu! Olha isso aqui! Tem um buracão! Nossa! Tá bom! Pelo menos vai ficar gostoso, gente! Mas não tem muita coisa Mas é gostoso! Ó! Hum! Muito bom! Isa! Isa! Concluído! Agora falta O Belita, gente! E eu mostro pra vocês! Gente! Acabei de comer meu arroz seco Com azeitona e aveia Então agora eu preciso de um docinho, né? Olha aqui! Mas docinho é com D Não! Então! É bombom de brigadeiro! Olha que delícia! Bombom de brigadeiro! Que delícia! Muito gostoso! Letra B Concuida! Gente! Já vou concluir o A Que era o arroz seco E a letra B O bombom! Hum! Hum! Que delícia! Tá faltando algumas agora, gente! E eu vou mostrando pra vocês! Deixa eu ver se derralou! Gente! Já concluí a I Eu já concluí Isa Agora falta o Belita Mas do Belita já concluí o B Agora é o E Gente! Eu tava vendo lá no armário E a única coisa que eu achei com o E E eu não gosto É ervilha Mas como desafio é desafio Vamos lá cumprir! Vamos lá? Gente! Essa é a parte que eu não gostei até agora Vou ter que comer ervilha Vamos cumprir desafio Gente! Eu tô aqui masculhando o armário Pra ver o que que tem com a letra E Será? Ai! Leite em pó! Gente! Leite em pó! Bora lá! Deliciar! Pessoal! Como tem duas letras L Vou botar aqui o leitinho Vou ficar na mesma família Tô aqui com o leite Vou experimentar o leitinho Hummm Eu não lembro o leite cru, mas Não é cru Ah, sim! Não tem chocolate? Não tem chocolate? Leite sem chocolate, mas cru é quando não tá fervido Ah! Eu nunca bebo leite branco, gente Mas tem que cumprir o desafio, né? Eu tô cumprindo Hummm Muito bom Duas letras L Duas letras L Concluída 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 Letra L Letra L Olha os olhos Vamos lá Vamos lá Surpresa Opa! Yakisoba, gente! Yakisoba, gente! Que gostoso! Que gostoso! Isso é gostoso! É melhor do que erguia! Ai, que delícia! Yakisoba! Letra Y vai, daqui a pouco... Outra coisa que eu ia falar pra você Você já pode concluir o Y e o T junto O que seria o T? Vai uma torradinha pra acompanhar Torrada, gente! Y e T Yakisoba e torrada Hummm Hummm Uma combinação boa, hein? Hummm Daqui a pouco eu vou lançar eu comendo isso aqui Hummm Hummm Não é que é gostoso mesmo? Uma delícia, gente! Então, bora jantar! E a torradinha também pra acompanhar Não vou esquecer dela, não, ó! Dá até pra mergulhar Hummm É um pouco quente, mas tá bom Vamos Depois conferir a letra Y e a letra T E depois eu mostro a última letra do meu nome Do nome do meu canal Gente, pra terminar Vamos de açaí Que delícia! Já até coloquei aqui num potinho Ó, vamos ver se tá bom Hummm Quem aí gosta de açaí? Eu gosto bastante! E aproveita e se inscreve no canal Comendo aqui um açaí Então, vamos lá dar baixo nas minhas letras Já cheguei aqui na nossa lousa Ó, letra Y concluída O yakisoba Que tava bem gostoso Letra T Concluída Que foi a torrada, gente Que combinou bastante com o yakisoba E a última letra pra fechar com chave de ouro O açaí Que delícia! Recapitulando tudo foi Um letra I e orgut Um letra S O que foi com a letra S mesmo? Eu esqueci De bora Falta lá mãe Esqueci também Que que tinha com a letra S, gente? Ah, lembrei! Suco e salgado Com a letra A Arroz Arroz com azeite Arroz seco Com azeitona e aveia Com a letra B Bombom Com a letra E Ervilha Foi o que você menos gostou? Foi o que eu menos gostei Não gostei não, gente Vocês gostam de ervilha? Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam, não gostam Com a letra L Leite em pó Com a outra letra L Leite líquido Leite de vá E esse aqui O Y Yaxoba T A torrada E O A Açaí Foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Deixe seu like E compartilhe com seus amigos Beijo no coração Rumo a 200 inscritos Sei que vocês conseguem, pessoal Beijo